Estamos aqui em Bruxelas, na Bélgica, a Bélgica que é a capital da Europa, certo? Aqui dentro é o prédio da Comissão Europeia, e aqui se reúnem os líderes e governantes dos países da Europa, onde o futuro aqui da Europa é decidido. Aqui é um ponto muito estratégico, tanto é que nessa rua aqui que aconteceu o atentado terrorista há pouco tempo atrás, e eu estou aqui com o meu aluno virtual e hoje amigo, Flávio Santos, que hoje é programador aqui, estamos exatamente nesse ponto, porque ele trabalha num prédio aqui ao lado, já faz um sábado que seja o prédio, e ele tem uma história muito bonita que eu acho que vale a pena compartilhar com todos os alunos, de muitas dificuldades, hoje ele é programador em Java, mas passou por muitos apertos, até racismo ele passou. Gostaria então que você mesmo falasse da tua história um pouquinho, Flávio. Ok, sou, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, para mim é um prazer estar aqui com o professor Neri, isso já nos falamos há alguns anos, e para mim é uma oportunidade muito grande estar aqui com ele hoje, e vou poder contar um pouquinho também da minha história para vocês, que ele também faz parte disso, eu trabalhava com redes, servidores, infraestrutura no Brasil, e eu decidi migrar, sair do Brasil, tentar a sorte fora do Brasil, vim para a Espanha, na Espanha, fiquei um ano e passei muitas dificuldades lá, financeiras, muito racismo, moradia, tive muitas dificuldades para encontrar uma moradia por causa do racismo, cheguei a trabalhar 20 horas por dia, todos os dias, ilegal, sem documentação, e eu decidi ir para Portugal, porque Portugal é um país que tem alguns acordos com o Brasil, e em Portugal também trabalhando como auxiliar de cozinha, cozinheiro, garçom, cheguei também a cortar mato, relva, em Portugal, e ali em Portugal eu decidi que eu queria ser programador, queria, porque eu tinha, já na minha área de formação, trabalhado com, estudado Java na faculdade, mas na faculdade nós tivemos muita dificuldade para entender o Java, tanto é que no curso, no meu curso universitário, nós pedimos para alterarem o Java e substituir pelo Delphi, e foi isso que aconteceu, porque ninguém entendia Java na faculdade, e isso foi um ponto muito difícil, e eu decidi que eu ia trabalhar com Java, não sabia como, e comecei a pesquisar na internet, e encontrei as aulas de profissionaria, porque antes disso eu já tinha estudado alguns cursos na internet, mas nunca percebi Java, não tinha entendido Java, então foi aí que eu decidi comprar as primeiras videoaulas de profissionaria em 2008, 2008 faz já há algum tempo, muito tempo, 8 anos, e com essas videoaulas eu consegui meu primeiro emprego em Java, em Portugal, então através dessas videoaulas eu consegui meu primeiro emprego, que é a primeira conquista em Java, não tinha recursos financeiros, ganhava muito pouquinho, e foi assim uma forma muito especial que eu consegui, através dessas videoaulas, e para mim eu posso contar isso com muito prazer, muita alegria, porque me ajudaram a chegar até aqui hoje, então daí comprei outras videoaulas da profissionaria, nos tornamos amigos, né, já nos vimos duas vezes em Portugal, já esteve em casa em Portugal, agora aqui, e é isso pessoal, né, agora tive a oportunidade de trabalhar para o governo português, tive a oportunidade de trabalhar para o governo espanhol, e agora, só para te interromper, pessoal, por que nós estamos em ponto de protege? porque o Flávio, ele é programador Java, aqui em frente, aqui nesse prédio aqui, trabalha para o governo da Europa, então realmente é uma conquista muito grande, eu fico muito feliz de ver o crescimento, e saber que esse meu trabalho ajudou no teu crescimento profissional, e é isso aí, né, só quando a gente passa 100% do conhecimento adiante, que isso pode ajudar a transformar a vida da gente, das outras pessoas, e ele já tinha comprado umas videoaulas, mas ele não vai mais precisar comprar, porque eu trouxe aqui todas as minhas, o restante para ele completar a coleção, dessas que ele ainda não tem, então vou entregar aqui todas as, agora ele vai ficar com 7 mil videoaulas aqui, 500 gigas de videoaulas, exatamente, então, grande abraço, sucesso, parabéns para você, muito obrigado, professor, e eu desejo para vocês, né, que não desistam, corram atrás do vosso sonho, eu tive o prazer, né, de conhecer o Profissoneirinho pessoalmente, é uma pessoa que tem uma história de vida muito bacana, também, assim como eu, saiu de origem muito humilde, sem condições financeiras, passou por muita coisa, e chegou aqui hoje, e está dando oportunidade para muitas pessoas também, mudar a sua história, né, tanto, né, vale a pena conhecer o Profissoneirinho, se você tiver a oportunidade de conhecer pessoalmente, é uma pessoa muito simples, muito humilde, e é isso, força, não desistam, e acho que o Profissoneirinho, é, faz um bom papel, e é de ajudar as pessoas, né, quem tem vontade, tanto estudem, né, eu agradeço pelas tuas palavras aí, muito sucesso para ti, muito sucesso para o pessoal no Brasil, e só depende de cada um, tá certo? É sim, beleza? Um abraço, até mais, tchau. Tchau. Tchau.